Às vezes falta o sol E devagar eu mingo Até me apagar Até me ocultar Na noite sem luar E o brilho que era meu Vejo nunca foi meu Mas o sol é iluminar É a luz Que o sol me traga luz Pra noite iluminar A luz Nunca me falte a luz Pra noite iluminar Mas quando eu me desloco Eu cesso a escuridão Crescente vou brilhar Sentindo a luz entrar Copiei isso aqui do Marcelão, nosso designer, ele mudou a música, ficou bonito E a noite e a noite clarear Quando é cheio meu luar Hoje eu sei, posso contar É o sol é iluminar A luz Que o sol me traga luz Pra noite iluminar A luz Nunca me falte a luz A noite iluminar A noite iluminar Até que a noite iluminar Precise mais E a noite iluminar E a noite iluminar A luz A luz Faz eu crer que alguém pode escutar Que alguém pode escutar A luz Que o sol me traga luz A noite iluminar A luz A luz A noite iluminar Nunca me falte a luz A luz A noite iluminar Nunca me falte o sol Essa canção vem nos lembrar Que sobre todas as coisas está o Senhor e sua vontade De tal modo que Não se torna mais sobre a nossa vaidade Sobre aquilo que a gente julga ser importante Mas as coisas sofrem uma transformação mística E só quem renasceu do alto É capaz de enxergar Que nas coisas de Deus Tudo é para Ele Por Ele e por meio dEle Não adianta o que a gente Pensa que a gente pode fazer Ele é quem faz todas as coisas valerem a pena Muito mais do que uma questão De fazer canção Muito mais do que vender É mais do que as vaidades que eu mesmo decretei Como falsas verdades imutáveis de um falso rei É sobre o amor É sobre o autor E a mão que nunca cansa de compor É sobre o perdão É sobre a luz Rompendo a escuridão E não requer qualquer explicação Muito mais do que uma coleção De aplausos em vão É muito mais do que a aprovação De qualquer multidão É mais do que história irreal que eu imaginei Como felicidade ideal A minha própria lei É sobre o amor É sobre o autor E a mão que nunca cansa de compor É sobre o perdão É sobre a luz É sobre a luz Rompendo a escuridão E não requer qualquer explicação E não requer qualquer explicação É sobre o autor É sobre o autor Isso é o autor É sobre o autor É sobre o autor É sobre o autor E a luz Rompendo a escuridão E não requer explicação É sobre o alto, é sobre o alto E a mão que nunca cansa de compor É sobre o perdão, é sobre a luz Rompendo a escuridão E não requer qualquer explicação Amor e o alto